Galera, a nova atualização vai ser épica, mano Pelo que eu vi, eu já vou ter que descartar aquilo lá, mano, que eu disse que era Do Sword Art Online, é, galera, vai ficar épico futuro, mano Realmente, não é dungeon, não tem nada a ver, velho Com o nosso querido amigo, velho, o Sword Art Online Realmente, galera, eu jurava que ia ser o Sword Art Online, mas, mano Não vai ser, galera, como vocês já viram aí, mano, no título, na thumbnail Vai ser, mano, de Demon Slayer, beleza Ou Kibetsu no Goiaba, né, velho E vai vir o Rengoku Zera, mano, Rengoku Zera, o filé, mano Rapaz, lendário Michael Jackson também vai vir, né, mano O Muzan, pra quem não sabe, velho O Michael Jackson, velho, e o Muzan, mano, muito bom, galera Mas não esquece aí, mano, de deixar aquele like Se você não é inscrito, se inscreve, velho Mano, é o seguinte, se você não entrou lá no Discord, entra lá Corre, galera, corre, porque é like Geralmente, vamos fazer umas coisinhas no futuro Manda uns futuro aí, velho Vai ter uns eventinhos, então já corre lá, velho E é o seguinte Vazou aí umas imagenzinhas Vazou a imagem da dungeon Vai ser através de um teleporte Inclusive, galera, eu já sei até onde que essa dungeon vai ficar Vai ficar aqui na Mek, tá? Essa dungeonzinha aqui Pelo que eu vi lá, mano Inclusive até no Sneak Speaks lá E aqui, galera, vai ficar bem aqui, mano A dungeon, beleza? A gente vai entrar e vai teleportar pra dungeon Tipo, vai dar pra gente fazer com várias pessoas Vai ser bem maneiro, galera Porque a porta, ela vai fechar E olha aí a imagem, galera Olha aí, porque, mano Realmente é muito massa É basicamente um tesouro E também, mano, uma entrada Porta e tudo mais Ali até o teleporte Inclusive, é esse teleporte aqui, ó Se a gente vir aqui Eu tô em terceiro, tá, galera? Terceiro, ó Porque eu não tô farmando Eu não tô farmando money, velho Não tô farmando money Porque eu já tô com tanto money, velho Agora, galera Eu só tô farmando realmente, velho Agora eu só tô farmando personagem, galera Porque meu amigo Não tem mais o que fazer, tá ligado? E aí é o mesmo teleporte Igual eu falei, mano Mesmo teleporte e tudo mais Agora aqui, galera Basicamente, o que que vai vir? O Muzan e o Rengoku Por enquanto eu só vi esses dois E eu vou mostrar aí pra vocês Como é que vai ser, velho Mais ou menos eles Então tá aí na tela E, mano, vazou aí, mano Vazou Vazou, vazou, vazou Ou eles demonstraram, né, mano Que eu acho que, sei lá, mano Vazou era pra ser algo escondido Mas tá aí, hein, galera Mano Muzan Que é o lendário aí, mano Michael Jackson, né, mano Oxe E o Rengoku, mano Zé Foguinho Cara Um Rengoku Sua respiração no fogo Eu acho que vai ser muito massa Eu chuto aí, mano Que o Rengoku vai ser mítico E o Muzan Vai ser secreto, galera É isso, mano E vocês? Comenta aí O que que vocês vão achar? Mano Na minha opinião Ah, se bem que eu acho que não, galera Eu esqueci de mostrar um spoiler, mano Eu esqueci, galera Esqueci de um spoiler muito cabuloso, mano Um spoiler cabuloso demais, mano Sangue no zóio, tá ligado? Deixa eu pegar aqui, galera Rapidinho, mano Que é um spoiler muito Mas muito Mas muito, velho Então, tipo Eu esqueci mesmo Muito foi Muito foi mal, velho Mas pelo que eu vi aqui Pera aí, mano Cadê ele? Pera, pera aí, galera Rapidinho Cara Agora, mano Eu tô meio em dúvida, galera Porque pode ser Ou não Realmente Do jogo em si, mano Mas vou colocar aí Mano É o Lua Superior 1 Se eu não me engano Esse cara aí Ele é o que tem a respiração da lua Inclusive E aí, galera Ele vai ser também O bravo, mano Se for, hein Eu acho Porque esse mesmo cara Galera que possui isso É o mesmo que fez a animação Do Broly, mano Do Brolyzer aqui, velho Ele faz algumas animações aí Do Mega aí, mano Vocês já sabem Na Anime Fighters, né Então, realmente Eu acho que é difícil, mano Na real Eu nem acho Na verdade, mano Eu acho que Que esse vídeo aqui É nada a ver, tá ligado? Mas Mas pode ser também, mano Demon Slayer, tá ligado? Demon Slayer Quando o jogo é atualizado Demon Slayer, mano Então tá Suspects aí Pode ser que venha Mas, galera Confirmado aí Rengoku Muzama Na próxima atualização Eu acho que o Lua Superior 1 É a mais difícil de aparecer Mas Pode vir, né Mano Pode vir Igual eu falei Lua Superior Pode vir aí Tem, inclusive Uma animaçãozinha Que é um dos caras Que faz animações, mano Pra o Anime Fighters Tá ligado? Então é muito massa Aqui a animação Inclusive que ele fez, mano O cara é brabo, velho Meu amigo Uma animação melhor que a outra E, mano Eu espero muito aí Que seja boa Essa atualização, hein, galera Essa atualização Pretende, mano Porque Shigetsu no Kayaba É brabo, velho Mas é realmente Muito brabo Porque, tipo Pode ter vários personagens Portanto, galera E muita gente me disse Ah, velho Mas depois vai acabar os Animes Mano Tem muita coisa Que dá pra fazer Tipo, no Attack on Titan Dá pra colocar lá O Titã Agora eu não vou lembrar Mas é o Titã de Osso Que eu esqueci Acho que é o Titã fundador Mano É, eu acho que é isso Eu tô vendo Inclusive a Attack on Titan Tá, galera Eu tô, acho que no episódio 16 Mas eu já tomei aí Uns spoilerzinhos Né, mano Eu não ligo muito pra spoiler Mas Pelo que eu vi lá Mano Era o Titã fundador Que é tipo Todo esquelético Né, mano Então é muito brabo E galera Pode ser que venha, mano É que nem eu falei Mano Essas coisinhas Tipo Igual o personagem Acabar, galera É muito difícil de acabar Porque pode vir muita coisa Literalmente Dragon Ball A gente, olha lá, mano Já acabou, tá ligado Mas pode vir o Zeno, tá ligado Pode vir o Zeno Só isso Tipo Tem muito personagem Galera Pode vir um Goku Limit Breaker, mano Pode vir um Goku Super Saiyan Então eu digo que é quase impossível Sabe? É quase impossível Literalmente Tem aí Personagem de Naruto, mano Ah, já personagem de Naruto Tá chegando aí Naruto o que, mano Agora o Jigen Mano Chega não, né Já chegou Mas tem muito personagem lá de Naruto Também aqui Valeu de Boruto Na real Que dá pra colocar aqui, ó Que aqui só vai até o Itachi ainda, mano Então dá pra fazer os Os caras da guerra Madarazão Tipo E fazer um mais OP ainda Overpower Então eu acho que tem Infinitas atualizações aí Quase, mano Quase infinitas atualizações Porque se a gente contar ainda Que os anime lançam episódios A cada semana Tá ligado? Alguns, é Alguns, mano É tipo Uno One Piece, velho One Piece tem um bilhão, mano Os caras só mostraram A ponta do iceberg Do One Piece ali, velho Cadê? Aqui Que basicamente é o Luffy Timeskip Ele pode ser o Timeskip Só que o Gear 4, mano Então realmente Tem muito personagem aqui, ó O Sanji Só com aquela skill, né Já ativada O Zoro aqui, mano Pode ser o Zoro Do Timeskip De Wano, mano Que tá bem OP É o Ace aqui Esse não tem muito O Barba Negra, velho Aqui Lindão, mano Dá pra colocar ele Com a Gura Gura, né, mano? E aqui, velho O Mihawk Shine Que ainda não foi mostrado Então pode colocar Outro personagem ali Mas se é que vocês Estão me entendendo Que tem infinito Basicamente é quase infinito Tá ligado? Mas galera O que foi confirmado Realmente É o Hingoku, velho Essa nova Dungeon E o Musa, beleza? Aquele personagem lá Do seu superior Pode ser que venha Porque é um dos caras Que faz animação Pode ser, mano No máximo aí Acho difícil Chutando aí, velho Mas é isso Realmente espero ser gostado Tamo junto Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo até aqui, galera Mano E é isso, velho É isso E amanhã vai ter uma livezera, hein Talvez, mano Talvez Pode ser que sexta Não sei se vai ter sexta, galera Porque o dono disse Que ia atualizar Já no sábado Ou seja É sábado que vai atualizar E vai ficar pra depois Aí, mano É, foi bem triste, mano Eu jurava que ia já atualizar Nessa sexta Mas pelo que eu vi, mano Vai ser um update bem grande, mano Vai lançar umas coisinhas Bem diferentes Não vai ser só uma área, né E sim uma torre Uma área Eu espero ainda Que eles, galera Com essa torre aí, mano Lance um personagem pra upar, mano Eu não quero muito Que lance um personagem Tipo, pra upar o personagem Sabe? Galera Eu queria muito Na real Porque tá bem hard Upar na base do feeling, mano Sim, galera Tá muito hard mesmo Eu dou aqui um zap, velho Esse daqui Então, ó Esses personagens aqui Mano Move uma barrinha Minúscula, mano Quando eu dou um up neles Mas é isso Tamo junto É nóis Valeu, falou E fui Tchau Tchau